Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai tratar a nossa plantinha boldo. Bom, o problema que a gente está vendo nela é que ela está com pouco espaço, ela precisa de terra e não tem espaço para as raízes. Agora eu vou apresentar as minhas plantas. Bom, esse aqui é o pé de feijão, que é o mais novinho. Esse aqui é um angelicão. Esse aqui é um pezinho de pimenta. Deixa eu tirar aqui, isso aqui é um gerim. Aqui é um pezinho de pimenta. Um cacto. Esse aqui eu não lembro o nome, mas outro dia eu mostro ela para vocês com mais cautela. Esse aqui é um pé de pimenta. Outra flor, que eu me lembro, o nome dela é primavera. Eu vou pegar o substrato de plantas, vou jogar aqui e vou colocar metade do pó de coco. E aí Amém. Agora que a gente já tirou, a gente já afofou a terra e a gente já tá na hora mais delicada, né, que é de transplantar. Então, gente, vocês viram agora como é rápido e fácil para comer? Então é isso, se inscrevam no canal e deixem um like porque a gente quer criar um canal de plano, né, não vai ter só esse vídeo, a gente vai gravar vários vídeos. Então acompanha aí o canal, pra quem quer ter hora aqui no apartamento, acompanhe. Bom, agora só vai faltar regar depois. Então é isso. Tchau. 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 Tchau.